Hey guys, seja bem vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, vamos finalizar a série de introdução à manipulação de Pixel em JavaScript com Canvas 2D. Bem, esse é o último vídeo desse ano. Eu sei que esse ano foi um ano de poucas finalizações de séries. Existem algumas séries que precisam ser finalizadas, como, por exemplo, a série do sistema de órbita, que a gente começou esse ano também, e a série de integração valid, ou valid integration, que é um simulador, um pseudo-simulador de física, um pseudo-física, um pseudo-física engine, porque o nosso objetivo com essa série de valid integration era de permitir que você pudesse ter uma física um pouco mais real na construção dos seus jogos. Então, essa é uma série que não foi finalizada também esse ano. Ela foi iniciada, mas não finalizada. Além disso, também existem séries que precisam ser retomadas, como, por exemplo, a de Rising Pseudo 3D, que é uma série de referência para quem quer construir jogos de corrida, que aparentam ser 3D, mas, na verdade, são 2D. Bem, então, esse foi um ano, né? Esse ano de 2022 foi um ano bastante complicado, em que meu tempo livre era escasso, eu tive que escolher prioridades, certo? Dentre as escolhas, o CT.js foi o CT.js foi o maior beneficiado, né? Em que eu fiz a atualização da documentação para o nosso idioma, o que significa que a documentação oficial do CT.js está totalmente traduzida para o nosso idioma, 100%. Então, o que a gente precisa, o que eu preciso no próximo ano é atualizar com as recentes mudanças que a gente teve, né? Então, o CT.js já está na versão 3, na 3.2 já existe alterações e natural, né? A ferramenta evolui e com isso evolui também as alterações que precisam ser feitas e eu preciso, né? Tirar um tempo depois para poder implementar essas alterações, certo? Além dessas, a atualização da documentação, eu também fiz correções de bugs do CT.js em Linux, né? Então, eu no sistema, para quem acompanha o canal sabe que eu uso Slack Linux, sempre usei o Slack Linux, foi a minha primeira distribuição e foi a primeira distribuição que eu utilizei e que venho utilizando todos esses anos. Então, existiam alguns bugs no CT.js quando se tratava de Linux e eu aproveitei para poder fazer essas correções. Mas existe ainda muito o que fazer, né? O CT.js ainda pode crescer bastante, evoluir bastante, é uma ferramenta promissora, só que qual é o problema? É o tempo, né? Então, o tempo é um fator limitador nesse momento. Além disso, para quem acompanha o canal, viu, né? Em 2020, eu acabei contraindo a COVID, né? COVID-19 e querendo ou não, um dos efeitos colaterais foi o meu poder de processamento mental, né? De certa forma, ele foi meio que abalado, eu perdi parte desse poder de processamento de intelectual. Chegando a alguns momentos, né? Por causa dessa doença, né? Esse vírus do inferno, chegando até o mesmo, esqueceu algumas palavras ou inverteu os raciocínios de pensamento. Então, às vezes, a gente está aqui, eu estou gravando e às vezes tem algumas... o raciocínio, ele altera, ele se inverte. E aí, né? Eu tenho que chegar lá nos comentários e fixar um comentário, porque... porque naquele momento teve aquela... aquele falha no pensamento. E isso é um efeito colateral que muitas pessoas que contraíram com o vídeo acabaram tendo. Eu até comecei a observar as pessoas que contraíram com o vídeo, principalmente aquelas que... usam bastante a mente e eu percebi que muitas delas têm também o mesmo problema. Às vezes, esquece as palavras, às vezes... acaba trocando a ideia do pensamento, né? Mas... isso daí faz parte da vida, né? Querendo ou não, isso é algo que eu já venho trabalhando há algum tempo. E, aos poucos, né? Vou voltando a ter esse poder de processamento intelectual que eu tinha antes da Covid. Enfim, essas são coisas que acontecem na vida, que temos que superar. E vamos, né? Vida que segue. Então, vamos agora para o nosso vídeo. Bem, antes de começarmos... Antes de que a gente comece e eu comece a mostrar o resultado que faremos hoje, eu vou para o nosso navegador, certo? Vou abrir o nosso navegador. O nosso navegador para que a gente possa entender o que é que vai ser... Qual vai ser a nossa brincadeira de hoje, né? Para essa finalização dessa série de manipulação de pixel em JavaScript JavaScript com o Canvas 2D. Então, o que é que vai acontecer? Vamos aqui para o navegador. Bem, então você consegue visualizar. Eu vou atualizar a página. Então, você está vendo aqui nesse momento o seguinte. Você está vendo o que seria um noise, né? Um random noise, que seria um ruído. Então, você está vendo um ruído. Isso foi feito através da manipulação de pixel. E aqui, nesse momento, a página... Eu não atualizei ainda. Então, o Request Animation Frame, ele não está ainda ativo, porque eu vou atualizar a página para que você possa visualizar isso. Então, nesse exemplo... Vou atualizar a página agora. Agora, você vai observar agora sim. Você está vendo os efeitos sendo gerados. Então, isso daí é aquele efeito randômico de ruído em que você tem algo parecido com o que você tem nas TVs. Então, isso poderia ser, quem sabe, um efeito, né? Algum efeito para algum jogo. Algum efeito de alguma... Algo que você queira assustar ou que você queira deixar incógnito, né? Então, é um efeito que você consegue obter através da manipulação do pixel, certo? Bem, então, vamos então para o nosso navegador. Vamos começar a construir isso. Antes, deixa eu só voltar na nossa lousa digital, em Justine. Vamos voltar aqui em Justine. E para ilustrar o que a gente fez até aqui, né? Vamos relembrar o último vídeo, que foi o primeiro vídeo da série. O último não, o primeiro dos vídeos da série. Então, a gente já sabe isso. A gente sabe que nessa estrutura a gente pegou uma imagem, né? A gente construiu uma imagem, um objeto de 4 pixels de largura por 4 pixels de altura, né? 4 por 4, em que essa quantidade de pixels aqui seria 16, então eu teria aqui 16 pixels. Lembrando que cada pixel tem 4 bytes, em que esses 4 bytes representam RGBA, que seria R, o vermelho, o G, o verde, o B, o azul, e o A, o alfa, que seria a opacidade. A gente também viu como obter as células, tanto as linhas, como as colunas, como as células. Então, a gente viu tudo isso no primeiro vídeo. Se você acabou caindo no primeiro vídeo, nesse vídeo de paraquedas, recomendo que você assista o primeiro vídeo, porque toda essa explicação está lá. Bem, o que a gente vai fazer hoje, então? A gente vai construir o algoritmo, que a gente vai pegar a ideia de 2 pixels por 2 pixels. Então, eu vou... a gente vai construir a ideia que a gente vai pegar 2 pixels de vez. Bem, mas e se eu não quisesse pegar 2 pixels de vez? Quisesse pegar, por exemplo, 3 pixels de largura por 2 pixels de altura. Se eu quisesse ler 3 por 2, eu poderia fazer isso? Poderia, a gente vai criar o algoritmo para isso. A gente vai deixar o algoritmo estruturado para que a gente possa escolher se a gente quer pegar pixels quadrados ou retangulares, certo? Então, isso... a gente vai deixar o algoritmo pronto para isso. Bem, então vamos começar aqui. Vamos para o nosso editor de código. E vamos começar a trabalhar essa estrutura aí, certo? Então, eu vou começar aqui criando os arquivos. Vou criar primeiro o de CSS. Então, CSS. Main.css. Então, dentro dessa pasta... CSS, eu vou ter um arquivo chamado main.css. E aqui eu vou criar também um JS. Então, eu vou escrever aqui JS barra main ponto JS. Bem, e aqui eu vou colocar um log só para a gente ver que está tudo certo. Deixa eu só aumentar aqui. E vamos trabalhar aqui o nosso CSS. E vamos trabalhar aqui o nosso CSS. E vamos trabalhar em primeiro. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto